Salve rapaziada! Salve rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Jorginho Valdez trazendo pra vocês E pô, antes de tudo, trata de se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações e pô, deixar o seu like tão pesado no vídeo Vou falar pra vocês, família, que tamo aqui no posto Road All Hoje vai ter um encontrinho de carro, vou mostrar pra vocês Então, já já já! Aí rapaziada, como vocês podem ver, já chegamos aqui, já no evento Os carros tão aqui, ó Esse cara pensa O pessoal já tá aqui trocando ele já, o pingão Olha o Kaique ali, ó Seu abacate tá aqui, ó Aí rapaziada, ó O caldo do Fernando tá lá também Aí rapaziada, como vocês podem ver, ó Tamo aqui, ó Pingo tá aqui Kaique tá ali montando o Nargis Fernandinho tá aqui também Já montou o Nargis O Argus tá aqui, ó Dá um salve, Argus Olha o Kaique ali montando o seu roche O pessoal tá ali, ó Olha o Russão ali, ó O pessoal tá aí, chegou Aí ó, rapaziada A surf do Guero, ó Vocês podem ver, ó Projetinho bacana, hein, mano Projetinho lindo que ele montou, hein Ó Cê tá doido Tá doido Então rapaziada Como vocês podem ter visto aí no vídeo Aí o takezinho como eu fiz pra vocês aí Tá ligado? Depois disso a gente ficou lá Lá no posto lá A gente pagou o posto Como trocando ideia Fumando Nargas Até esqueci de acabar o vídeo pra vocês Então vem aqui em outro dia Pra poder acabar o vídeo pra vocês, pô Espero que vocês tenham gostado demais do vídeo, pô Quem não é inscrito Trate de se inscrever no canal aí Ativar o sininho de notificações E pô Deixar o seu like Um pesado no vídeo Que me ajuda demais E deixar um comentário também Deixar seu feedback lá Então é isso, rapaziada Eu fico por aqui Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri